Quem é? Quem é? O Edson André ou André Edson? Edson André. Quem é o Edson André? Pois bem, meu Deus. Vai que é tua. Eu gosto sempre assim de trazer, quando eu tenho a oportunidade de falar da trajetória do chamado que Deus me fez, eu gosto de trazer alguns momentos assim fundamentais na minha vida que ao longo do tempo foi se esclarecendo. O primeiro deles é uma história que minha mãe conta. E aí ela detalha isso com muita devoção, eu diria. Porque eu nasci com uma criança prematura, indefesa e muito doentinha, como ela conta. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fui internado nove vezes dentro de um ano, até um ano de vida. Minha mãe me levou ao hospital nove vezes. E minha avó dizia assim, olha, Vera, é melhor eu entregar esse menino para Deus e para Nossa Nossa Senhora porque ele não é desse mundo. Ele não pertence a esse mundo. E minha mãe outro dia contava emocionada que ela fez esse esforço de consagrar a minha vida à Nossa Senhora e pedir que ela tomasse a frente e que se o filho fosse para viver, que vivesse não, ela entregava esse anjo, né? E ela conta que fez essa consagração aí assim que eu havia nascido para Nossa Senhora para que ela cuidasse, né? e de fato as coisas foram melhorando, o filho nasceu, está aqui. Eu acho que ela não imaginava que essa consagração Nossa Senhora ia levar tão a sério, né? Porque eu penso que Nossa Senhora levou a sério essa consagração e eu sinto que a presença dela me acompanha em muitos momentos da minha vida. Quantos anos mesmo até agora? Já? Com a idade atual? 32. 32. A consagração foi válida. Mais velho que a gente. Mais velho que a gente. Eu estou perto de 39 só. Então, esse é um fato que minha mãe conta aqui que marca muito a minha vida. Depois, assim, eu, como você contou aí na minha história, eu sou de Afogados da Engazeira, é uma cidade lá do sertão pernambucano. E eu gosto também de dizer que sair desse lugar, meus pais moram na zona rural, é quase que uma cidade imperceptível, existe no mapa, está aí, se você procurar, você vai encontrar. Mas é uma cidade quase que imperceptível e Deus fez por onde me encontrar lá. Esse é um fato muito especial da minha vida. Deus me encontrou lá. E eu lembro que a gente começava a ir para as capelas da zona rural e a criançada ia para brincar, para correr, para jogar bola, para gritar na hora da missa. E algo já de antemão chamava a minha atenção. Eu não queria estar com as outras crianças ali brincando, correndo, pulando. Eu queria estar ali olhando para o padre, vendo o que estava acontecendo. Algo me atraía, algo chamava a minha atenção. E eu sentava no primeiro banco, né? Era um processo muito natural que acontecia dentro de mim e que me empuxava. Eu sentia nitidamente isso, que algo me atraía. Mesmo criança... Mesmo sem entender o que estava acontecendo. Não entendia absolutamente nada. Não pensava em ser nada, nada, nada. Enfim. E eu lembro também de outro episódio que marca muito a minha vida. Aquelas velhinhas santas que a gente encontra nas igrejas aí. Aquelas mulheres devotas que andam com o terço, rosário no pescoço. E eu lembro de uma que olhou para mim e falou assim... Esse menino tem uma luz especial. Esse menino tem uma luz diferente. E ela me convidou para participar de um retiro, de um encontro na igreja. Pode-se reinar, inclusive coordenado pela renovação carismática do Estado e tal. E eu fui. Desinteressadamente. Eu nem lembro assim. Mas eu estava saindo da adolescência, entrando na juventude. E eu participei ali. E foi ali que tudo começou. Eu fui realmente fisgado por Deus. E senti que sobre Ele... Quer dizer, sobre a minha vida existia uma predileção, um carinho de Deus, um amor de Deus muito grande. E só lá na frente eu fui entender tudo isso. Mas ali fui fisgado por Deus e não larguei mais. E aí começou a minha vida na igreja. Frequentaram os grupos, me tornei coroinha. E todo aquele processo que a gente vai fazendo quando... E aí começou a se virar. E aí começou a meia que eu fui. E aí começou a meia. E aí мечem.